Olá pessoal tudo bem dessa vez fazer para vocês pão de queijo de frigideira com apenas três ingredientes que é delicioso vamos começar pessoal para minha receita vou usar aqui quatro colheres de sopa de requeijão cremoso tá vou usar 180 gramas de mussarela ralada vou mexer bem agora vou acrescentar aqui polvilho doce vocês podem usar o azedo mesmo aos poucos até dar o ponto vou deixar tudo na descrição do vídeo tá pessoal fica nesse ponto aqui tá vendo agora eu vou untar as minhas mãos com óleo vou pegar um pouco aqui ó e vou montar tá ó muito simples tá não tem secreto vocês podem fazer o tamanho da preferência de vocês eu vou fazer todos daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês pessoal eu untei aqui com margarina tá vocês podem estar untando com azeite deixar o fogo bem baixinho o pessoal quando tá dourado dourado por baixo vocês viram tá olha só eu vou fazer todos aqui daqui a pouco eu vou mostrar para vocês pessoal já ficaram prontos olha só que delícia é muito bom pessoal pode fazer que vocês vão gostar muito é isso aí pessoal vocês viram aí que é uma receita super fácil e deliciosa se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no canal e ativa o Sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar e compartilha também tá tchau pessoal e até a próxima tchau